Presados senhores, meu nome é Breno Buzinotto e nós estamos começando um projeto piloto para uma PQP News onde eu vou informá-los das notícias da semana, talvez da semana passada, talvez das notícias que vão acontecer na próxima semana ou das que já aconteceram há algum tempo atrás, mas que vale a pena recapitular. Hoje nós vamos falar sobre Paris-Roubaix 2023, Mathieu Van Der Poel, vamos falar também sobre mercado de bikes elétricas, próximos eventos que estão por vir, entre eles a programação completa da Copa Internacional de Araxá. Vamos falar também sobre OnlyFans, não me perguntem como, está no ar a PQP News. Pessoal, meu nome é Breno Buzinotto, espero que tenham paciência com esta minha primeira apresentação da PQP News aqui no Pra Quem Pedala, um convite especial, muito mais do que especial, dos meus amigos Maminha e Henrique. Qualquer dica, qualquer recomendação que vocês tenham para que esta apresentação seja o mais prazerosa possível, estão abertos os comentários, eu vou adorar escutar os seguidores do Pra Quem Pedala para me conduzir nesse novo projeto que a gente está fazendo em conjunto. Espero que vocês gostem bastante dessas notícias e que cada vez sejam mais proveitosas. Tivemos uma Paris-Roubet 2023 fantástica, um negócio que simplesmente vai marcar a história da prova. Bikes explodindo, rodas voando para tudo quanto é lado, muito tombo, tanto na prova de sábado, que foi a feminina, quanto na prova de domingo, que foi a masculina. Na feminina quem venceu foi Alison Jackson, uma mulher casca grossa pra caramba, atleta meio perfil tiktoker, se vocês procurarem lá na rede social vocês vão ver que ela é uma mulher bem divertida, ela deu umas entrevistas bem legais assim no final da corrida, todo mundo achou bem surpreendente ver ela vencer lá, apesar de que ela tem um currículo legal e tal, mas fazia um certo jejum de vitórias e tal, foi bem interessante ver a Alison Jackson vencer no domingo. E nos... desculpa, ela venceu no sábado, que foi a corrida feminina. E no domingo, Mathieu Van Der Poel simplesmente deu as caras de uma forma absurda na corrida. Ou seja, quando ele não está incomodando ali no fundo do pelotão, economizando energia só pra ver o que os caras vão aprontar, e no final das contas ele tem energia pra dar uma pancada, ele desorganiza o pelotão da maneira inversa, que foi o que aconteceu nesse domingo. Ele ataca o tempo inteiro, ataca, olha pra trás, vê quem veio, analisa os caras, testa os outros atletas, foi isso que ele fez nessa Paris Roubaix, ele desorganizou o pelotão o tempo inteiro, toda hora ele criou dinâmica no grupo, e simplesmente uma vitória inesquecível. Muitos... assim, a discussão que cabe aqui nessa vitória é o que que teria acontecido se o Van Aert não tivesse furado o pneu ali nos últimos 15 quilômetros, que sobrou só os dois, Van Der Poel e Van Aert. Eles estavam num grupo de 11, esse grupo foi se minando, né, com os vários ataques que o Van Der Poel deu, foi sobrando gente, com os tombos que foram acontecendo, sobrou mais gente. No final, acho que eles estavam em 7 ou 6, quando teve um último tombo, Van Aert atacou, isso é um negócio que cabe a discussão, se aquele ataque dele, aquela distância que ele tomou ali, se aquilo foi um ataque em cima do tombo, né, isso costuma ser visto com maus olhos no mundo do ciclismo, mas simplesmente ali acabou ficando só Van Der Poel e Van Aert na frente, depois daquele tombo. Só que durou pouco tempo a luta desses dois, porque o Van Aert furou o pneu. Então, como teria sido o final da prova se o Van Aert não tivesse furado esse pneu, né? Eu já vi opiniões de pessoas bem entendidas do assunto, que acreditam que não seria favorável para o Van Der Poel, se aquele pneu furado não tivesse acontecido, mas nós não trabalhamos com se. Se não existe, a vitória foi do Van Der Poel e não existe nenhum demérito ou retirada de mérito da vitória dele por causa daquele pneu furado. Ele simplesmente venceu dois grandes monumentos na mesma temporada, que foi a Milan Saint-Rémo e a Paris-Roubaix. Esse feito, ele só foi feito por quatro outros atletas em toda a história do ciclismo. Então, de fato, ele entra por um hall da fama muito consagrado. Próxima notícia, mercado de bikes elétricas cresce 5,4% no Brasil em 2022. O levantamento foi feito pela Aliança Bike e mostra mais de 44 mil bikes elétricas produzidas e importadas no Brasil no ano passado. Não é um simples modismo, a bicicleta elétrica, ela se mostra uma alternativa cada vez mais viável, tanto para a mobilidade urbana, quanto para a prática esportiva, mountain bike, né? Então, a gente não fala mais somente da bike elétrica como um material de mobilidade urbana, de transporte, mas também de lazer e de competitividade, né? Então, o cara utiliza a bike elétrica para treinar, isso já é uma realidade antiga, mas que está ganhando força, principalmente nessa ressaca de pandemia, né? A gente está sabendo que a pós-pandemia, assim que veio aquela ressaca, o mercado retraiu totalmente, todos aqueles números que estavam altíssimos reduziram, a gente já esperava isso, mas parece que isso não vale para as bikes elétricas, elas continuaram tendo crescimento. O segmento chegou a bater 304,9 milhões, isso representa aquele crescimento de 5,4 que a gente falou em relação ao ano anterior. Então, bike elétrica é uma das poucas coisas no mercado da bike que continua no uphill. Temos a Copa Internacional de Mountain Bike vindo pela frente, o evento de Araxá vai ser, está prometendo ser um dos maiores eventos, porque eles estão fazendo aniversário, né? Então, parece que esse ano a quantidade de atrações, além daqueles dentro da pista, né? Além das corridas, disputas, atrações de banda, artista, comida, food truck, show, sessão de autógrafo com o Juliano Absalom, um tanto de apresentação que vai acontecer lá, inclusive de balonismo, né? Tudo mostra que o evento está muito alinhado com tantas coisas que acontecem na prefeitura, de fato, deixa de ser só uma corrida de bicicleta e vira muito mais. Então, para a cidade inteira, muita gente de todo canto do país vai para lá, não só para ver corrida de bicicleta, né? A Copa Internacional de Mountain Bike divulgou a programação do evento em Araxá. Então, assim, na quinta-feira já começa a ter clínica técnica lá, as pistas parecem que estarão fechadas para essa clínica técnica, então não estão abertas para treino na quinta-feira. Congresso Técnico Presencial acontece nesse dia, né? Quinta-feira, 13 do 4. No dia seguinte já tem secretaria rolando, treino oficial de maratona XCC e XCO, e aí vai ter largada da super elite masculina e feminina pela tarde, né? Na sexta-feira. Isso são as provas de XCC, que a elite vai correr, tá? Na sexta-feira. No sábado, dia 15, vai ter prova de bike elétrica, sendo a primeira largada, assim, 8h20 da manhã. Vai ter o XCO da super elite, às 10h20 da manhã, e às 14h vai ter a maratona. A pista vai ficar aberta aí nesse meio tempo para o treino livre de cross country, e o horário de corte da maratona é às 16h30. E aí domingo é o grande dia, que a organização está falando, pô, evitem ir de carro, quem puder pegar o Uber e ir de bicicleta, lá vai ter estacionamento para bicicleta e tal, porque é o dia que a cidade inteira para para assistir o evento, vai ser um evento gigantesco, é aí que vai acontecer a... começa às 8h da manhã, já tem largada de XCO das categorias etárias, né? 10h tem outra, sub 30 e tal. E meio-dia tem a largada da feminina, elite feminina, cross country olímpico, e às 14h do masculino, elite também, tá? A última premiação é às 4h15 da tarde, então, assim, vai estar lotado. A gente sabe que essa vai ser uma corrida muito emocionante, porque ela distribui ponto pra caramba. Os atletas estão numa briga grande, no último evento lá, o desafio dos gigantes, não foi o Henrique Avancini que correu, então, abriu uma porteira gigantesca pra falar, velho, quem vai ganhar? Quem será que ganha? Um sentimento que a gente não tinha no Brasil já há muito tempo, né? Há muitos anos, muitos anos, a gente não tinha esse sentimento. Então, muita gente vai querer assistir esse evento de perto, vai estar um evento lotado, é um evento que promete bastante. Por falar em evento, os próximos eventos que a gente tem acontecendo, no mesmo final de semana da Copa Internacional de Araxá, vai acontecer o Gran Giro, lá em Búzios, no Rio de Janeiro. Vai ser a largada também da Brasil Ride Espinhaço, lá em Conceição do Mato Dentro, aqui em Minas Gerais, é de 17 a 22 de abril. E logo depois disso, tem Subbike Race, Maratona Cipó, Conceição do Mato Dentro, Prova da Inconfidência, aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Dia 25 a 29, tem a Ultra Brow, também na Serra da Canastra, eu ia falar Conceição do Mato Dentro, errado, na Serra da Canastra, em Minas. E aí, nesse mesmo mês, nós temos Pan-Americano, em Congonhas, vai ser do dia 26 ao dia 30 de abril, tá? E pra fechar, abril tem desafio da Mantiqueira Campos do Jordão, nos próximos PQP News, nós podemos dissecar algumas dessas provas, com mais detalhes. Por último, eu tinha prometido uma notícia, mais do que intrigrante, Lewis Butchernan, ele foi suspenso, um atleta de Enduro, ele foi suspenso, de todas as provas da UCI, por receber um patrocínio do OnlyFans. É devidamente questionável, essa postura da UCI, mas existe um parágrafo, lá no Código de Conduta de Atletas, e da UCI, de que os atletas não podem promover nenhum conteúdo pornográfico. Obviamente, o atleta recorreu da decisão da UCI, porque, segundo ele, ele não está produzindo nenhum conteúdo pornográfico. Acredito, então, que ele não tenha uma conta ativa e pornográfica no OnlyFans, espero que assim seja, senão o recurso dele não faria sentido. De fato, ele não está promovendo, ou melhor, não está criando conteúdo pornográfico, e ele alega ainda que o OnlyFans não é uma rede social unicamente de conteúdo pornográfico, e que, na verdade, outras redes sociais, como, por exemplo, o TikTok e o Instagram, também possuem conteúdo pornográfico. Ele não disse isso, mas eu infiro que a UCI esteja presente nessas redes sociais. Acho que vale a pena ter colocado no recurso dele. Pessoal, essa foi a PQP News, eu espero que vocês tenham gostado. Todas as notícias do ciclismo, a gente vai fazendo um apanhado por aqui. Peraí, eu queria ter falado também da do Nino Schutter, eu esqueci de falar dela. O Nino Schutter ganhou uma prova de bike lá na Itália, uma prova de cross country lá na Itália. Podemos dizer que é uma primeira competição importante de cross country, porque ela tem a distribuição de pontos Horse Class, da UCI, que é a mesma distribuição de pontos que a gente tem aqui na Copa Internacional de Araxá. Essa é uma vitória numa pista que parece ser bem bonita, uma corrida que a gente não está muito acostumado a ouvir falar dela todo ano, mas parece que foi bem emocionante, sabe? Daqueles nomes que a gente está mais acostumado a ver nos circuitos de Copa do Mundo e Campeonato Mundial, os mais conhecidos que estão no top 10 dessa prova é, de fato, o Nino Schutter e o Titão Acarro, que ficou em segundo lugar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa PQP News. Me perdoem qualquer equívoco ou informação errada ou incompleta. Espero que a gente possa aprimorar isso e que a gente crie uma comunicação muito boa aqui nesse espaço que o pessoal do Pra Quem Pedala me convidou para apresentar aqui para vocês. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.